Olá, galerinha! Estamos aqui no meu primeiro vídeo. Eu sei que deu errado, mas daí agora eu estou voltando, tá? Então, eu já disse que eu vou fazer uma série, então eu estou fazendo um novo mundo, então vamos começar o vídeo. Deixa eu ver. Pinta, galerinha. Dá pra ver tudo, né? Eu sei que a câmera não está muito perto, mas eu acho que dá pra ver tudo, né? Assim fica bom, mas, ó, vai ter que ficar assim, longe. É, eu acho que assim dá bom. Vamos lá? Eu acho que eu vou sempre, eu já vou pegar madeira, né? Vamos começar sempre com a madeira. Começar sempre. Então, se vocês gostaram do vídeo, dá aquele like, e quem não é inscrito no canal, se inscreve. Meu Deus, é muito difícil, velho. Fiquei olhando pra câmera e vendo que está quebrando. Vamos lá. Eu sei que eu vou conseguir esse olho de atubar de verdade. Pra ser o olho de atubar de verdade, eu preciso fazer coisas de verdade. Vamos ver. Vamos lá, galerinha. Vamos lá, galerinha. Vamos lá, galerinha. Galerinha, a gente tem muito pra fazer, galerinha. Pelo amor de Deus. Tem ainda muito pra fazer, galerinha. Acha que eu ia mal tratar o cão. Quer dizer, um louco, né? Vai. Pronto, agora eu não me segue mais, né? Pronto, matei. Galerinha, é porque eu quero ganhar mais XP. Então, vamos lá.